Menu Vertical e Acesso Rápido Através do ícone de Abrir Menu, podemos enxergar as funcionalidades habilitadas para os usuários de acordo com seu papel. O que antes ficava disposto no sistema como elemento de menu horizontalmente na tela inicial, agora fica internamente ao menu de uma forma verticalizada. Os sub-itens vão aparecendo a cada clique. Como exemplo da consulta de processos, seguindo o caminho Processo, Pesquisar, Processo, acessamos como uma estrutura de pastas. Mas ao querer voltar de qualquer tela para a tela inicial do sistema, clicamos agora no símbolo do PJE, aqui no canto superior esquerdo da tela. Clicando novamente no ícone Abrir Menu, a primeira opção é uma consulta rápida por itens. Este recurso será bastante utilizado inicialmente para saber onde estão os itens de menu e sermos conduzidos diretamente para a funcionalidade. Como exemplo de consulta, digitaremos o item Processo e vão aparecendo todas as opções de menu que contém processo no nome. Vamos selecionar o item Processo, Pesquisar, Processo. Somos levados então para a tela de consulta processual. Exploração Do Pr� okay com a tela de estudantes